Os representantes do Conselho Municipal da Pessoa Idosa participaram da reunião semanal da Associação Empresarial, pediram apoio à classe empresarial para o Junho Violeta. As ações que serão realizadas para conscientizar a população sobre a relevância de combater a violência cometida contra os idosos. Além disso, dia 15 de junho foi reconhecido como o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E esse dia, na verdade, é marcado para nós refletirmos a respeito dessa violência, de repente, velada a respeito do idoso. Essa violência que não é aparente, que não aparece, a violência do abandono, a violência psicológica, a violência, vários tipos de violência. E esse 15 de junho a gente convida aos empresários, às entidades, toda a sociedade, para que reforcem esse dia e que nos abracem essa campanha. O Brasil vem mudando seu perfil, conhecido no mundo como um país de população predominantemente jovem, abaixo dos 30 anos, para nos próximos 30 anos ter uma inversão completa da pirâmide. Seremos mais pessoas idosas que jovens no país. E por isso, é preciso estar preparado para atender as novas demandas sociais que um país envelhecido vai exigir. Para o presidente da Associação Empresarial, Luan Marcante, esta bandeira deve ser de toda a sociedade, pelo respeito e a dignidade da pessoa idosa. A expectativa de vida também vem aumentando ano após ano. Então, hoje a pessoa idosa pratica suas atividades físicas, vai em restaurante. Então, não é mais, mudou-se um pouco o conceito daquele lado passado. Então, hoje a gente tem que dar muito valor, sim, até porque chegaremos lá também, e também queremos o legítimo respeito quando atingirmos essa maioridade com relação à idade.